em cima, e ainda existem vazadouros até hoje, infelizmente, em uso, eles não têm isso. Então você tem diretamente, em geral, o contato do lixo com o seu solo, o seu corpo hídrico, ou o que quer que esteja lá embaixo. Então agora, hoje, tudo é normatizado, então você pode utilizar, inclusive, materiais sintéticos, que ao invés de, dependendo da área onde você não tem muita disponibilidade de argila, que é o material mais impermeável, você pode utilizar um material sintético, com uma espessura bem menor, que vai te possibilitar uma maior vida útil do aterro futuro, mas que, eventualmente, tem suas diferenças de custo. Isso aí tem que se avaliar, projeto a projeto. Está aí, eu faço essa observação rápida aí, sobre a argila que existia na área, e o GCL, que é um geocomposto bentonítico, que é um material que tem uma... você tem... é um sanduíche de uma argila mineral, a Monte Mori Lolita, que você tem uma espessura mais ou menos de um centímetro, que ele reage na presença de água, de líquido. Então, se você tem um vazamento nesse material, ele se transforma fechando aqueles poros. Então, ele torce para que caia a coisa lá, para ele poder fechar de uma vez por todas aqueles poros que ele ainda tem, que é aquela permeabilidade já baixíssima, da ordem de 10 a menos 9 centímetros por segundo. E você tem, do outro lado, o nosso material que é disponível na área, que já tem uma permeabilidade boa. Na verdade, o órgão ambiental, ele estabelece a ordem de grandeza de 10 a menos 7. Então, esse material, se ele for misturado com material de melhor qualidade, ele pode perfeitamente ser utilizado, ou, eventualmente, se ele for compactado, numa umidade legal também, ele pode atender a essa permeabilidade. E você vê aí a diferença de espessura de um para outro. Ao mesmo tempo que o órgão estabelece que para uma argila com 10 a menos 7, você tem que ter 30 centímetros de espessura, para um GCL com 1 centímetro você resolve. Então, isso é a questão de botar na ponta do lápis e ver para a área se é ou não é vantajoso usar uma das duas opções. Sistema de drenagem. Então, a gente estabeleceu lá o nosso projeto de fundação, de escavação. Agora, a gente vai drenar toda aquela nascente que nós identificamos que havia lá no Vale 5, que é o vale mais aberto, lembrou? Para poder captar essa água de forma sustentável, de forma tecnicamente correta, encaminhá-la até o deságua final no corpo hídrico. Isso acontece hoje, lá em Nova Iguaçu. Eles têm exatamente um corpo hídrico passando por baixo do aterro, eles fazem monitoramento contínuo dessa água que chega às usantes e o projeto foi bem executado. Então, é exatamente baseado nessas práticas que a gente vai estabelecer as nossas drenagens de águas subsuperficiais. Então, o modelo é o modelo convencional, que a gente aprende na geotecnia para drenagem, o modelo espinha de peixe, onde você tem um dreno principal ao longo desse corpo aqui e você tem os drenos periféricos e secundários chegando até eles. Eventualmente, em alguns pontos, a gente tem uns deságuas em função do relevo na área, que a gente não necessariamente desagou tudo ajusante na cota mais baixa. Eventualmente, em alguns pontos, a gente conseguiu fazer essa drenagem da água subsuperfície. Na verdade, não. A gente levou tudo para baixo. Perdão. Aqui é um modelo básico desse dreno de subsuperfície. Quer dizer, em geral, você tem aí seu tubo de PAD, você tem um material granular, exatamente para fazer com que toda a água subterrânea, o lençol freático, seja captado por essa seção aqui. Você tem toda uma questão de proteção aqui. Claro, você ainda tem uma areia grossa aqui. Você tem um solo de proteção argiloso com a geomembrana de PAD, com o geotexto não tecido, com o GCL, para proteger o seu corpo hídrico. Então, está aí a engenharia fazendo com que o homem se adeque à natureza. Então, a gente está aí exatamente para resolver esse tipo de problema. Para os drenos secundários, drenos periféricos, a gente tem aí as nossas mesmas, as nossas seções que são inferiores, obviamente, ao do dreno principal. Você não precisa ter todos os requisitos que você utiliza para o dreno principal, até porque a carga e as vazões são diferentes. Para o vale 6, a mesma coisa. A gente tem aquele vale 6, que é o mais encaixado. A gente tem duas nascentes aqui, nas cotas mais elevadas, sendo levadas para as cotas inferiores, através da espinha de peixe. Aquela seção é bem parecida com a anterior. O que a gente pode tirar de lição disso aí? Primeiro, quando você tem fluxo de água por baixo de uma estrutura qualquer que seja, você tem possibilidade de ruptura. Então, você tem que dimensionar uma estrutura que possibilite que esse fluxo de água seja corretamente canalizado, não exerça supressão na base, na fundação da sua estrutura, e chegue até onde ela deve chegar. Porque a gente sabe que existe casos de ruptura de fundo por fluxo de água desordenada na base. Até em função disso, todas essas estruturas de drenagem já são superdimensionadas. Então, em geral, da ordem de grandeza de 10, 20 vezes a mais do que ela tecnicamente deveria atender. Então, a gente prevê aquele tempo de recolhência de, sei lá, 50 anos, a gente coloca isso no cálculo lá e tem que fazer com que, em geral, a nossa estrutura projetada, que são aquelas que a gente mostrou aqui, ela atende até 20 vezes a vazão estabelecida. Então, tem que fazer isso. Por que a gente tem que fazer isso? Não é porque a gente é bonzinho, também porque a gente, claro, quer proteger o meio ambiente, mas também porque não é possível você realizar a manutenção dessa estrutura depois do aterro em operação. Você não consegue escavar o aterro para achar lá, romper manta, romper tudo para chegar lá na sua estrutura de drenagem. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma que você, pô, vai ser definitivo. No longo prazo, é de se esperar também que essa vazão de águas superficiais diminua, até porque você está reduzindo a área de recarga com aquela estrutura do seu aterro lá. Você tem aqui os métodos de cálculo, tem os métodos consagrados aqui, um deles é o método suíço, que você... Ah, aqui a gente... Perdão. Então, aqui a gente acabou a drenagem de subsuperfície, entramos aqui em drenagem de percolase. Pô, drenagem de chorume. Então, o nosso aterro, lembra lá, é aquele ser vivo, que diferentemente do solo, ele tem uma capacidade imensa de se degradar de forma rápida e geração de influência. Pô, tudo que a gente não quer no maciço de resíduos. Porque se você começar a elevar suas poropressões lá, você vai ter maior instabilidade. Então, a gente tem que... Da mesma forma, aliás, mais até com que a gente trata o sistema de subsuperfície, a gente tem que tratar o sistema de drenagem de gás. E para isso existem métodos já consagrados, tecnicamente, um deles é o método suíço, que você calcula a vazão gerada de chorume ao final da sua vida útil, ou seja, quando você já chegou ao teto, já pegou toda aquela tua massa de resíduos, ele estabelece que aquela massa de resíduos começa a se degradar de uma forma instantânea. Então, você tem aqui algumas condicionantes, que uma delas é a precipitação. Então, a precipitação, ela entra diretamente nesse cálculo aqui. A outra é a área de contribuição do teu maciço, do teu aterro. Você tem aqui um coeficiente de contribuição que já está relacionado ao peso específico do teu lixo, que está confinado lá no maciço. E você tem o tempo aqui embaixo. Então, você chega aqui a vazões, não sei se alguns de vocês têm o sentimento do que significa isso aqui, mas para uma precipitação média anual, ou seja, daqueles anos que nós viemos lá, você teria para o Vale 6, 7 metros cúbicos, mais ou menos, por hora sendo gerados, para o Vale 6, 1 metro cúbico, e para a máxima chuva mensal, ou seja, a gente pegou pior condição, um período de reconhecimento elevado, chegando aqui a ordem 17,4 metros cúbicos por hora. Só para ter noção, vamos lá, sentimento. Gramacho, hoje, ainda gera mil metros cúbicos por dia de chorume. Mil. Então, a gente está projetando um aterro aqui para gerar por dia. Isso aqui vezes 24 vai dar seus 150. Então, é 10 vezes menos. É claro, a área também é muito inferior. Bom, como eu disse, quanto maior o nível de chorume no aterro, maiores as foropressões geradas, e mais estável é o maciço. Em geral, assim como da outra forma, essas estruturas têm que ser também superdimensionadas, porque também você não tem manutenção em sistema de dreno de fundo. Não tem jeito. Se rompeu aquilo lá, não tem muito como. Bom, está aqui a disposição desses drenos de fundo. A gente estabeleceu para o Vale 5. Também seguindo aquela metodologia de espinha de peixe, com drenos principais, drenos secundários. Aqui são as seções desses drenos de percolado, que são diferentes mesmo das seções dos drenos de subsuperfície, até porque eles não podem deixar que o percolado permeie para as cotas inferiores. A gente fez essa mesma coisa para o Vale 6, também com as seções do Vale 6. E são cálculos mais hidráulicos, não são cálculos geotécnicos, existem cálculos de engenharia, mas que têm implicações, obviamente, na nossa geotecnia, exatamente pela geração de poropressões. Estamos aqui falando de escavação, falamos de drenagem de subsuperfície, drenagem de percolado. Agora a gente vai entrar na questão das escavações laterais. Por quê? Porque a gente quer que o cliente, ele consiga suportar a maior demanda possível. A gente quer dar a maior vida útil possível para esse cliente. A gente quer que esse cara, a Rastec, ela tenha um volume útil maior para poder receber esse tipo de exílio. Então, para isso, o que a gente tem que fazer, eventualmente? Começar a abrir as paredes desse vale, se possível. Então, a gente estabelecer algumas condicionantes de projeto aqui de inclinação, inclusive com 5 metros de altura mínima, máxima, 5 metros máximos de altura de talude e bermas de 4 metros, dentre outras. Isso tanto para o vale 5 quanto para o vale 6. E aí a gente começa a entrar num aspecto geotécnico importante. A gente aqui está falando de uma obra de escavação, de escavação, um vale, que é uma obra temporária. É como uma cava de mina, que, na verdade, você vai abrindo de cima para baixo, você vai estabelecendo taludes, mas não necessariamente você precisa atender a sua norma de estabilidade de taludes, porque você está trabalhando com taludes temporários. Você poderia, eventualmente, claro, dentro dos limites aceitáveis e sempre monitorando tudo, trabalhar com fatores de segurança naturais reduzidos. Porém, em função exatamente do... já era pouco o volume que o cliente teria para dispor. Como a gente queria abrir um pouco mais essa possibilidade, essa capacidade de recebimento, a gente resolveu escavar um pouco e, obviamente, a gente aumentou esse fator de segurança se você começar a deitar um pouco mais esse taludes. Aqui estão as sessões transversais, a gente fez todas as análises de estabilidade de taludes, utilizamos, em geral, o método de Morgensen-Price, que faz o equilíbrio das forças e momentos. Ela tem a vantagem de ser um método rigoroso, que você não tem... A superfície de ruptura não é necessariamente circular, ela é arbitrária. Então, isso é legal para casos desse tipo. Então, fizemos isso para as sessões tanto naturais, chegando a esse fator de segurança, quanto para as sessões escavadas. Mesma coisa para o Vale 6, onde os fatores de segurança eram ainda mais reduzidos, chegando a ganhos até da ordem de 20% do fator de segurança em função dessa escavação. Como eu disse, o fator de segurança de taludes provisórios, eles não precisam necessariamente atingir aquele 1.4, 1.5 que a norma estabelece. Eventualmente, a gente pode trabalhar com fatores de segurança mais, digamos, mais agressivos, sabendo que eles são temporários, porque, no final das contas, aquele teu vale vai ser totalmente preenchido pela camada de resíduos. Então, se você tiver condição técnica de suportar esse tipo de coisa, é óbvio que sabendo que é uma área que chove muito, etc. Foi por isso, inclusive, que a gente fez essa escavação para ganhar fator de segurança nessas escavações. Com isso, como eu disse, ganhou o volume útil do aterro, limpou o material menos resistente, que, em geral, está nas superfícies, e ganhamos o volume de terra para o material de construção. Quando você escava mais, você ganha material, porra, mais material para o nosso cliente. Dicas de contenção. Chegamos aqui, a gente estabeleceu que o nosso talude vem de montante, vai descendo até Jusante, ele vai ter aquelas escavações todas. Mas, espera aí, se a gente colocar todo o lixo aqui, chegando até as cotas mais altas do vale, a gente vai ter problema. A gente precisa, então, estabelecer condições para que esse maciço de resíduos não escorregue. Então, a gente estabeleceu em todos os pontos de vazamento de lixo, DICs de contenção, que são estruturas já permanentes, para poder conter esse tipo de carro. Isso aqui são os perfis dos DICs. Em geral, esse aqui já, com certeza, atendendo a norma de estabilidade de taludes, a gente atendendo a fatores de segurança mínimos, se eu não me engano, de 1.3. Com certeza, agora dá para confirmar. Para o Vale 6, mesma coisa, só que o Vale 6 só tinha uma saída. Então, a gente só estabeleceu um DIC principal aqui. E aí, no final, a gente chega aí com movimentação de terra ainda, para a implantação dos aterros, até uma movimentação pequena, de 12 mil metros cúbicos, que era plenamente atendida pelo processo da escavação de fundo que nós fizemos lá atrás. Quer dizer, ainda está sobrando material para o nosso cliente. Estimativa de vida útil. Aqui a gente fez um gifzinho aí, a nossa turma lá é bem bacana para fazer isso aí. A gente tem aqui o Vale 5, exatamente são os processos de faseamento em cada período útil da operação dele. Ou seja, tendo em vista que a gente vai ter a capacidade de preenchimento de 3 milhões de metros cúbicos de resíduos sólidos, em quanto tempo, tendo em vista aquela demanda, lembra que eu falei 130 mil toneladas por mês? Então, a gente joga isso no tempo e chega aqui no tempo que é possível a gente abranger toda essa capacidade aqui. Isso vai gerar, claro, nas cotas máximas, isso está gerando um tempo em mês, que é o tempo de vida útil do Vale 5. Então, aqui a gente tem todas as fases, há um quarto, dois quartos, três quartos, e ao final da vida útil da terro, como é que ele vai subindo, como é que o nosso cliente vai operando para chegar até o final. Isso aí já estabelecido, todas as condições de fundo, de dica de contenção, de drenagem. mesma coisa para o Vale 6, que é o Vale menor, o Vale mais encaixado, vocês reparem aqui que a gente tem aqui uma vida útil, como o Vale 5 tinha 30 e 33 meses, o Vale 6 a gente está aqui com 5 meses, é muito pouco, de fato. mas, enfim, foi o máximo que nós conseguimos fazer. Só que, peraí, a gente tem que deixar isso aqui estável, a gente está com uma massa de resíduos, já, a ordem, vocês viram lá, de 4 milhões de metros cúbicos, 4 milhões de metros cúbicos, mais os 500 aí, vocês têm quase 5 milhões de metros cúbicos, aí você lembra um pouquinho para trás aqui, Mariana, Mariana foram 60 milhões, toneladas ou metros cúbicos, que agora eu perdi um pouco, que foram jogados, esses aqui são 5, então a gente tem que ter tudo de forma controlada, estável, para que a gente não tenha problema nenhum no futuro. E aí a gente vai buscar a nossa EPA, que é a norma americana, que ela preconiza para aterros sanitários que não estão submetidos a condições sísmicas, esses fatores de segurança mínimos. Eles são regidos por dois critérios, é o critério de incerteza, quer dizer, quanto maior o seu conhecimento sobre a área, quer dizer, pô, tu fez levantamento regional, você foi a campo, você fez investigações geotécnicas, você está reduzindo o nível de incerteza, então você está trabalhando com incertezas cada vez menores, aplicável quando aterro se encontra sob solos de comportamento simples também, que é o nosso caso, a gente está ali com material de fundação que vai ser removido, a gente vai ter uma condição mais, mais, digamos, comportada, e ele joga isso contra as consequências de uma futura ruptura. Então, se o nosso maciço romper, qual vai ser o impacto que ele vai causar? No meio ambiente e vida humana? Então, a gente joga isso aqui no critério. Então, a nossa norma também de tal luz, ela é semelhante nisso aí. Ela joga probabilidades de ocorrência com danos potenciais para estabelecer o fator de segurança mínimo. Então, a gente estabeleceu aqui que, de fato, os danos seriam iminentes na vida humana e grandes impactos ambientais em cada ruptura. 1.5, porque a gente tem baixa certeza, então esse é o mínimo fator de segurança que nós temos que atender para os nossos taludes que foram lá daquela imagenzinha, daquele gift lá, trabalhado para vocês. Agora, a gente vai trabalhar o maciço de resíduos. Como é que a gente vai modelar isso aí? A gente já chegou à conclusão que vamos usar as teorias de estabilidade de solo. Então, vamos trabalhar com os parâmetros de resistência que a gente conhece, peso específico, ângulo de atrito e coesão efetiva. A gente já fez ensaios, a gente conheceu o material, a gente foi a campo, a gente fez sondagens. Então, a partir daí, a gente estabeleceu seis níveis de materiais. O acalmamento rochoso, que é a rocha sun, lá embaixo, a gente conseguiu chegar pelos impenetráveis das sondagens rotativas. A rocha alterada também, conseguimos identificar pelas rotativas. Solo B. Solo B. É o solo que está imediatamente acima dessa camada, desse saprolito, que a gente não está classificando. Não é um solo residual jovem, não é um coluvo, não é um somaduro. Solo B. A gente está participando... Oi? Saibro. Não. O Saibro é um solo residual também. Então, a gente está dando um conceito para ele, um conceito para a gente, para efeitos de modelo geotécnico. É um solo B. A gente tem o solo A, que é o solo que está imediatamente acima, que tem condições de resistências menores. Você vê que tem tempo específico, ângulo de atrito, coesão. Coesão é até um pouco maior, pelas condições que nós vimos nos ensaios. A gente tem as condições dos GICs, quando necessário, e as condições... A gente tem asPoints de Obrigado.